Oi meu povo, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você vai estar assistindo meu vídeo E você tá chegando aqui, é novo, caiu aqui de paraquedas, eu já lhe convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações E venha fazer parte da minha família, eu vou ficar muito feliz com a sua companhia aqui, tá bom? E vocês que já estão aí me acompanhando, gratidão a Deus e a cada um Então vem comigo, e o vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, fui convidada pela amiga Franci Batista, sítio das plantas Vou deixar ela na minha comunidade, quem quiser ir lá fazer uma visitinha a ela, vou ficar muito feliz e ela também, tá bom? Ela me convidou, foi um desafio para mostrar algumas plantas que tem a coloração nas folhagens, branca com verde E como eu tenho poucas plantas mais, quero mostrar com muito amor e carinho para todos vocês, tá bom minha gente? Espero que você goste amiga Franci, aceitei com muito amor e carinho o seu desafio, tá bom? E qualquer amiga que gosta de plantas, que gosta de fazer desafio, que gosta de fazer tag, que gosta de fazer collab Se quiser me convidar, estou aqui para aceitar com muito amor e carinho, tá bom? Eu gravo meus vídeos simples, mas que eu amo com muito, eu gravo com muito amor e carinho Às vezes a língua dá enrolada, mas é assim mesmo, faz parte, né? Então muito, muito, muito obrigada amiga Franci, que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre, tá bom? E sempre que tiver um desafio, uma tag, uma collab, vocês aí amigas do outro lado que vão assistir meu vídeo Fiquem à vontade para me convidar, se é assim, sentindo o coração, tá bom? E vamos lá para o vídeo O vídeo de hoje é mostrando as plantas que tem a coloração verde com branco, né? E eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu tenho aqui, né? Não tenho muitas, variedade, só tenho mesmo as plantinhas comuns que todo mundo tem, né? Mas que eu creio que quando eu puder eu quero sim comprar algumas plantinhas novas Algumas novidades para mim, né? Para algumas amigas já tem, mas para mim é novidade, né? Algumas que eu não tenho ainda eu quero sim que faça parte do meu cultivo E é isso, minha gente, não vou convidar ninguém, né? Porque eu sei que tem pessoas que não gostam, né? De desafio, tem pessoas que não gostam, né? A gente respeita Só que eu, como eu gravo, gosto de gravar, então Para mim, se eu sou convidada, eu fico muito feliz, muito feliz, muito agradecida Pela amiga ter lembrado de mim, né? Então vocês aí que sentem no coração de me chamar para alguma coisa aí Vamos lá, vamos fazer parceria, vamos trabalhar juntas E juntas somos mais fortes, né? Não é só amiga Franci Batista que fala enrolada, eu também, viu? Quero agradecer a amiga Franci Batista pelo convite E gratidão, meu Deus, né? Pela nossa amizade Que a nossa amizade continue firme e forte em nome de Jesus E amiga Franci, ela é uma amiga que sempre tem uma preocupação comigo E eu agradeço muito, né? Como eu falei para ela e falo para todas as amigas Eu tenho um defeito muito grande Tenho muitos, mas vou falar um Que é não mandar mensagem para as amigas Eu tenho esse defeito, meu povo E sempre que Deus prepara uma amiga nova para mim Eu sempre falo, né? Para ela Ó, eu sou assim Eu sou assim, bem devagar para mandar mensagem Mas fique à vontade para mandar para mim Que eu gosto de receber mensagem Então a amiga Franci, ela tem ligado para mim, né? Sempre que dá, ela liga Às vezes eu não vejo a ligação Mas depois eu vou lá e falo com ela Mas é uma pessoa que quando eu demoro para falar Ela sempre liga e pergunta Como é que está aí, amiga? Aí eu falo, estou aqui, estou levando Com a graça de Deus Então, não é à toa, né? Que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira Que fala que Existem amigos mais chegados do que irmãos E é verdade Muitas das vezes tem irmão de sangue Que às vezes não estou falando com o meu Nem com o de ninguém Mas é que a gente vê acontecendo Que não manda mensagem Já tem pessoas que não tem o nosso sangue Mas que tem aquele amor Tem aquela preocupação por nós, né? Então, muito, muito obrigada, amiga Franci E sempre que sentir minha falta Sentei saudade Pode ligar, estou aqui Se eu não ver na hora Mas depois eu retorno, tá bom? Então, gratidão, minha amiga Pela nossa amizade E agradecer a Deus Pelas outras amizades que eu tenho, né? Eu tenho várias amigas Que o YouTube, né? Deus, primeiramente O YouTube trouxe para a minha vida Então, é só agradecer Muito, muito obrigado A cada uma de vocês Que me considera como amiga de vocês Tá bom? Que Papai do Céu Nos fortaleça A nossa amizade Que continue uma amizade firme Verdadeira Para todas as horas, né? Porque eu acho que é isso Que é importante É a gente saber que Nesse mundo A gente tem alguém para conversar A gente tem alguém para contar, né? Então, eu só tenho que agradecer O Papai do Céu Pelas várias amizades Que eu tenho, né? Através desse meu trabalho Aqui no YouTube Gratidão, gratidão, gratidão E as outras amigas Sempre que sentem saudade de mim Pode ligar, né? Pode mandar áudio Que eu estou aqui Gente, eu sou uma pessoa Que eu amo conversar As amigas que eu já converso Eu sempre falo para elas Que eu sempre mando áudio grande Porque assim No áudio grande Eu falo várias coisas Então, você que não gosta De áudio grande Não vai se dar bem comigo Porque eu sou aquela pessoa Que falo, 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 falo Então, eu sou uma pessoa Que prezo muito As minhas amizades, né? E que Deus venha fortalecer Mais ainda Nossas amizades Tá bom, minhas amigas? Aquele abraço Para todos vocês Fiquem todos com Deus E fica aí com o vídeo Tá bom? Não saia do vídeo Sem deixar o like Para fortalecer Porque, gente As visualizações Tá lá embaixo Quando eu olho Para os vídeos Meu Deus do céu Dá uma tristeza Mas eu amo gravar, gente Eu estou aqui Porque eu amo gravar E porque eu creio Que um dia Eu vou receber Eu vou ter Como é que diz? Eu vou ter uma renda aqui Não sei Não sei o valor Mas eu sei Que o papai do céu Já prometeu E ele está trabalhando E o trabalhar de Deus É fiel na nossa vida Tá bom? Então, amo gravar E também, né? O dinheirinho a mais Né? Bom demais Tchau, tchau, meu povo Até o próximo vídeo Fiquem com o vídeo Acompanhe o vídeo aí, meu povo Assista tudo aí É plantinha simples Mas que eu estou mostrando Com muito amor e carinho Algumas plantas Vocês vão ver Que é tipo Parece amarela Mas é branca com verde Tá, meu povo? Vê aí Se é mesmo E quem tiver aí Collab Tag Desafio Ó Não esqueçam De me chamar Vou ficar esperando Aqui o convite De vocês Tá bom? Sabe por que eu falo isso? Porque em alguns vídeos Meu aí Não Alguns vídeos De amigas Que eu fui visitar Eu falei Pra algumas Que eu ia convidar Elas Pra mostrar Alguma planta No vídeo E até hoje Essas amigas Que eu perguntei Se eu podia convidar Elas não me responderam Então não convidei Tá bom, gente? Não vou convidar ninguém Porque tem pessoas Que elas não gostam De convite Mas como eu falei Pra vocês Eu amo, gente Eu amo convite Amo conversar Amo fazer amizade Sincera e verdadeira Tá bom? Então Eu tentei ajudar Duas amigas aí Mas elas não me deram Resposta Né? Eu falei no vídeo Delas Que eu ia convidar elas Pra mostrar plantas Mas elas não me deram Resposta Então por isso Que eu não convidei Tá bom? Mas Porque às vezes As pessoas acham Que o canal da gente É pequeno Não tem Engajamento Aí não faz muita conta Mas A gente tem que ser Grata a Deus Pelo pouco Porque ele vai Colocar Né? A gente não muito Então eu tento ajudar Minhas amigas Da maneira que eu posso Então Vamos parar de ler o ler E é assim Eu tentei ajudar Umas pessoas aí Mas elas não me deram Resposta E tá bom A nossa amizade Amigas Continua, tá bom? Mesmo que vocês não queiram Que eu ajude Mas nossa amizade Continua fiel Continuem aí Nos vídeos de vocês E acompanhando, tá bom? Dando aquela força Ó Deixando o like Comentando Valeu E deixa eu ver O que era mais Que eu ia falar Eu ia falar mais coisas Esqueci Mas tá bom, gente Esqueci Então Tá bom, meu povo Tchau, tchau, tchau Ê Gratidão Gente, eu não amo planta Eu adoro planta Então é isso, minha gente Gratidão, meu Deus Por mais um dia Mais oportunidade Eu tá gravando vídeo França e Batista Sinto das plantas Bora, mulher Bora cuidar, mulher Bora, bora Fazer vídeo, mulher Me convida aí Mais coisa aí Bora, bora Combinar A primeira Essa planta aqui Olha aí Essa Então ela é verde com branco Minha gente Olha Verde com branco E eu não sei Falar o nome De cada uma não Há algumas Que eu sei o nome Então essa aqui É verde com branco Tá meio assim É verão Então algumas plantinhas Não se dá bem Com o verão Com a quitura Ó Então essa é a primeira Olha Tá vendo Verde Com branco Então essa é a primeirinha Vamos pra segunda Passar aqui A segunda É essa Ó Aqui eu tenho Essa Dois tipos Da mesma vazia Essa daqui Vocês estão vendo aí Que é branco Com verde Né, meu povo lindo Maravilhoso Eu enxergo o branco Tá, minha gente Se vocês não veem branco Não sei Ó Essa aqui já é outro Tipo de folhagem Mas da mesma família Ó Ó Tá vendo E eu conheço Essa daqui como Planta da felicidade Então eu tô Bem Eu tô bem Abençoada Não tô Porque eu tenho duas Logo Então, ó Linda folhagem Branca Com verde Ó Essa árvore Árvore Ó Meu Deus Céu É assim mesmo Gente A terceira É essa É um clorofito Lindo Que eu amo Ó Clorofito E tá num vazio De cimento Que eu mesmo fiz Ó Esse Esse vaso aqui É feito com Aquelas cartelas De ovos Sim, minha gente Ó Ele não é tão Pesado não Então Bora pra Quarta plantinha É um clorofito Também Que tem as bordas Brancas E o meio verde Ó Clorofito Ó É diferente A folhagem Ó Ó É uma folhagem Maior Né Mas tudo São lindo 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 Mais um clorofito Vocês podem achar Que é o mesmo Mas não é Ó Ó Bem maior A folhagem Desse E é bem mais Molinha Ó Tá vendo Essa aqui A folhagem É bem Dura Ó Bem crespa E esse aqui Já é uma folhagem Bem mais Molinha Ó Então Branco Com verde Tá valendo Eita Mas eu amo Essas Coisas lindas E vamos Pra Sexta Essa daqui Que eu amo 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 Né Gente Eu sou amante Das plantas Da natureza E de tudo Que Deus fez Ó Então aqui É um Caládio Ó Que tem vários Mas não é Planta pintada É essa Verde com branca Linda Maravilhosa Ó Então meus caládio Tá assim Né Tava adormecido Agora já retornaram Da adormência Ó Vamos pra Mais Vamos pra Mais Clorofito Eu tenho Essas Quatro Espécies Aqui De clorofito São quatro Tá gente Cada uma Diferente Da outra Ó Essa daqui É bem mais Fininha Mais Ó Linda Ó Tá vendo Então não são Iguais São quatro Espécies Diferentes Uma da outra A folhagem Essa aqui A folhagem Ela tem Mais um Branco Ó Tem várias Listinha branca Ó Tá vendo Então Linda Maravilhosa Agora vamos Pra última Última E esse vaso Aqui tem várias Que tá dentro Aqui ó Tem várias Aqui tá uma salada De fruta Mesmo Ó Olha Eu sou dessas Que aproveito Tudo E a lindona Que me interessa Pra mim Pra minhas Amigas São essa Essa aqui Ó Lindona Maravilhosa Gente Eu sou ruim De decorar nome Tá bom Então Aí vocês aí Que tem essa planta Aqui Vocês vão saber O nome dela Ó Então É branca Com Verde É branco Gente Possa ser Que vocês Não estejam Vendo branco Mas é Branca Tá Tem a impressão Que é amarela Mas não é Olha essa folhagem Olha O quanto Nosso papai do céu É perfeito Lindo Maravilhoso Ó Olha que perfeição Que ele faz Né gente Olha Pra ver Né Que a folhagem Ela nasce assim Né Toda verde Aí vai começando As bordazinhas Olha Eita papai do céu Tu é perfeito Em tudo Que tu faz Olha gente Tá meio Empoeirada Gente Mas eu me apaixonei Foi por essa Essa daqui Gente Se super Olha Essa daqui Tem mais branco Do que verde Olha Que coisa mais linda Então é isso Então é isso minha gente Essas foram as minhas plantas Né Da coloração verde Com branco Que a nossa amiga Francia Batista Seito das plantas Me convidou Pra mostrar E eu tô mostrando Olha Linda 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 Que eu amo Princesas Lindas E é isso Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Espero que gostem Que entendam E que eu falo demais Né gente Falei da minha família Mas é porque eu quis mandar abraço Tá bom Relevem aí Essa sou eu Irmã Cícera Essa pessoa que É Tem muito amor Né Pela família Pelas plantas Pelos animais Por tudo que Deus criou Por tudo que Deus fez Eu sou essa pessoa Tá é isso minha amiga Francia Batista Aquele abraço Tchau 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 Até o próximo vídeo Me convidem aí Amigas Eu vou ficar aguardando Os convites aí Das amigas Pra desafio aí Tá bom meu povo Tchau Tchau E vou ficando Por aqui